Eu sou bióloga e eu fiz a minha graduação aqui mesmo na UFISME e já no primeiro semestre do curso eu já procurei algum tipo de pesquisa para fazer. Foi aqui no departamento de bioquímica que eu comecei a trabalhar sobre orientação do professor João Batista já no primeiro semestre, no primeiro dia de aula. Eu acho que o biólogo tem inerente essa busca pela pesquisa, não que alguém me representasse assim, eu gostava muito da biologia ou de um pesquisador. Eu sigo a linha que eu investiguei no meu doutorado, que eu trabalhei com modelos experimentais de diabetes e carcinogênese e agora a gente trabalha mais tanto meus alunos como a minha pesquisa, desde que eu entrei como docente e pesquisadora do CNPq com modelos experimentais de diabetes mellitus. Então os mestrandos e os doutorandos que estão sobre a minha supervisão também trabalham com essa linha. E a gente também faz uns 10 anos que a gente trocou, digamos, roedores com modelos alternativos. Então a gente tem aplicado nossas linhas de pesquisa em modelos alternativos, usando basicamente a mosca da fruta, que é a drosófila melanogaster e o peixe zebra, que é o zebrafish, como plataforma para mimetizar diabetes mellitus, suas complicações, possíveis tratamentos. E aí essa é a linha mais forte, mas também tem uma linha que segue toda a minha trajetória, que seria desde a graduação, mestrado e doutorado, que é a investigação de tanto a toxicologia como a farmacologia de compostos orgânicos de selênio. Então o selênio é um elemento bem importante, porque a gente sempre usa esse elemento, o composto que contém o selênio, como prováveis terapêuticos, tanto para modelos de diabetes mellitus ou outras desordens que a gente também trabalha. Tem um pouco do grupo também que trabalha com desordens neurodegenerativas, mas indo para o Parkinson, também trabalhamos um pouco com toxicologia de metais, mas tudo com base nas experiências que eu tive durante o meu mestrado e doutorado. Geralmente você segue essa linha, aperfeiçoa e basicamente trabalho com esses três tópicos, digamos, diabetes, selênio e modelos alternativos. Na área, a gente aqui faz uma pesquisa aplicada, é uma pesquisa básica, tipo assim, tijolinhos que vão montando um conhecimento maior. Então eu acho que independente da minha pesquisa, toda pesquisa que é feita aqui, pelos meus colegas de departamento e de outros departamentos, são pesquisas básicas que geram resultados para que um conhecimento maior e a pesquisa básica aplicada seja construída. O professor João e eu, a gente coordena um projeto da Covid-19, que a gente ganhou um edital pela CAPES, que é CAPES Epidemias. Então a gente sentiu a necessidade de contribuir para esse grande problema de saúde pública que surgiu de repente, que ainda está num cenário bastante de buscas. Então a gente voltou as nossas pesquisas para o contexto da Covid-19. Eu, por exemplo, trabalho com diabetes mellitus e também fenótipos de obesidade, que são duas desordens que agravam o diagnóstico das pessoas que têm Covid. Então essa coisa, tentar levar a tua pesquisa para problemas que estão acontecendo. Então, ah, eu sou um experte no Sarkov-2, em virologia? Não. Mas tu conseguir levar o que tu faz aqui, de uma certa forma, para um problema mundial, um problema regional, até mesmo nacional. Então isso é o que move a contribuição que tu pode fazer para problemas emergentes, por exemplo, que ocorreram, que nem aconteceu essa pandemia e que talvez muitas outras aconteçam. É tentar colocar o teu trabalho em prol de um efeito maior, que seja recompensador para todo mundo. Em termos locais, que eu digo assim, ah, no nosso próprio departamento, na própria instituição, eu acho que a gente tem uma representatividade bem grande das mulheres na ciência. Tanto é que no nosso departamento, mais da metade dos docentes são mulheres, mas isso não se aplica no geral. Se a gente for ver agora a Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, eu, assim, não sei se eu não vou mentir muito em números, mas em termos de 80%, 90% são homens. Então é um espaço que a gente está conquistando. Eu acho que tem muita coisa ainda para se conquistar, mas as mulheres, aos poucos, elas estão ganhando vários espaços em várias áreas. E na bioquímica, e mais nessa parte da biologia, da farmacologia, da toxicologia, que também, assim, é bem difícil de entrar e de concorrer a editais, de entrar, por exemplo, para a Academia Brasileira de Ciências. A gente está vendo, na última década, um aumento bem significativo das mulheres na ciência. Até mesmo nos próprios laboratórios, né? Então, assim, os alunos que fazem parte hoje do meu grupo, né? A maioria é mulher, né? Coisa que há uma década atrás não era. Então, assim, eu acho que essa abertura que a gente está tendo também na própria instituição, né? Na própria, no próprio programa, reflete bastante, está chamando bastante atenção também. E agora, de uma forma geral, acho que em todas as áreas, as mulheres estão se sentindo mais representadas, né? E mais positivas, assim, para realmente fazer coisas que sejam mais desafiadoras. Mas, nesses últimos quatro anos, a gente enfrentou, digamos assim, todo mundo que faz ciência, independente de ser homem ou mulher, um descaso pela ciência, né? E também um negacionismo muito grande, não só no Brasil, no mundo inteiro. Todo conhecimento que a gente constrói é só o público acadêmico que fica sabendo. E o que a gente está fazendo agora, tanto na graduação como na pós-graduação, principalmente na pós-graduação, é fazer divulgação científica. Então, eu tenho uma disciplina que é qualificação dos projetos de mestrado e doutorado. Então, o que eu pedi para os alunos? Eles têm que construir um vídeo de divulgação científica numa linguagem bem simples, né? Para que qualquer pessoa leiga entenda. E a gente está divulgando em canais, no Instagram. E eu acho que, né? Isso é claro que é um trabalho ainda pequeno, mas que está evoluindo. Eu acho que fazer a divulgação científica, né? Divulgar o que a gente faz, vai fazer com que o pensamento de muita gente que está, né? Um pouco alienado com relação à ciência, né? Entenda melhor e talvez apoie mais os cientistas. Eu queria muito que o meu trabalho atingisse a comunidade, né? E o que eu tentei fazer e que eu fiz desde ser mestranda, doutoranda e como docente é trabalhar numa linha alternativa, né? Então, eu trabalho com divulgação científica, né? E desde isso já faz 20 e poucos anos, a gente faz parte, eu e mais o professor João Batista, que foi meu orientador da rede Leopoldo Demês, que é uma rede que começou no Rio de Janeiro, né? Com o objetivo de levar para fora da universidade a ciência que a gente faz e ao mesmo tempo aproximar, né? Alunos que não têm condições, por exemplo, de entrar na universidade, alunos e professores da ciência. Então, o que a gente... O que a rede faz e que a gente começou e segue fazendo até agora? E vou fazer até me aposentar. Então, a gente vai para as escolas, né? Vai para as escolas preferencialmente de baixo e DEB, né? E faz cursos de experimentação, cursos de ciências totalmente práticos, com um objetivo, dois objetivos principais, fazer a divulgação científica, mas também melhorar o ensino de ciências. E com isso, digamos que esse anseio que eu tinha, né? Eu cheguei mais perto da comunidade, consegui ver o meu trabalho, né? Refletido na comunidade, consegui ver uma contribuição maior. Então, a gente traz alunos, né? Para a universidade, eles fazem os cursos. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito interessante. Eu tenho dois PNPDs que fizeram o curso de férias comigo numa escola bem, né? Aqui na periferia de Santa Maria. Entraram na graduação, entraram no mestrado, fizeram um doutorado comigo. Agora são pós-doc, né? Que a gente selecionava como jovens talentos. Então, isso para mim foi muito gratificante. É claro que a pesquisa básica, né? Que a gente faz na parte acadêmica é muito importante, mas esse trabalho me levou mais perto da comunidade. Eu sinto que a gente ajuda mais a comunidade.